Então, meu nome é Mariana, para quem não me conhece, eu trabalho aqui na Positivo Tecnologia Educacional e eu estou aqui com a Tatiana, né, eu vou começar o nosso webinário, então. Bom, a Tatiana, ela é formada em administração pela FGV, né, mas ela também é formada em pedagogia pela USP, tem mestrado em gestão escolar pela PUC e doutorado em inovação educacional pela USP também. E ela vai estar falando um pouco agora para a gente sobre educação 4.0 e inovação educacional. E, assim, vocês podem estar mandando no chat as dúvidas que vocês tiverem. A gente vai fazer um esquema de perguntas e respostas aqui, então sempre que vocês tiverem alguma dúvida, a gente está olhando aqui o chat e vocês podem ir respondendo, tá bom? Dúvida, pergunta e curiosidade também, né? É, também. O assunto é amplo, então. Então, vamos lá. Bom, eu queria começar perguntando aqui para a Tatiana, o que você pensa sobre, o que é, na verdade, educação 4.0? O que você entende como sendo educação 4.0? O termo educação 4.0 surge como correspondência à indústria 4.0, que é um conceito que surgiu na Alemanha para mostrar um pouco a revolução industrial que a gente vive no momento atual e até um pouquinho futuro, né? A previsão de que a indústria 4.0 esteja, de fato, consolidada é lá para 2030, né? Então, o que a gente entende por inovação 4.0, indústria 4.0? São as inovações e a revolução da indústria ligada à tecnologia digital. Então, a gente teve, por exemplo, a revolução industrial ligada às máquinas, do carvógeno foi para o petróleo, depois veio o advento do computador e, na atualidade, a gente tem, além do computador, a internet, que permite, por exemplo, a inteligência das coisas. Então, a inteligência nos objetos, tanto numa televisão quanto até numa geladeira, ao próprio computador, que eu acho que é onde vai acontecer a principal revolução. Então, quando a gente pensa em uma indústria 4.0, a gente pensa em uma série de mudanças e a educação 4.0, então, é para dialogar com essa mudança social que a gente vive hoje. E quais são, assim, as habilidades que você acha que uma pessoa, né, os alunos vão ser futuros profissionais, eles precisam ter para essa indústria 4.0? O que a gente precisa desenvolver no aluno? Lógico, eu acho que quando a gente está pensando em educação em diálogo com essa indústria 4.0, a gente tem que pensar em três diferentes interfaces da educação com a sociedade. Então, uma, que a gente tem que preparar os nossos jovens para esse trabalho com tecnologia, com computadores. Então, a gente tem que pensar, por exemplo, em eles aprenderem robótica, aprenderem programação, aprenderem as linguagens matemáticas. Então, são uma série de saberes necessários para esse profissional do futuro. Não só para o profissional do futuro, como para o próprio cidadão e a própria criança que queira desenvolver o seu trabalho junto à internet e fazer, vamos dizer, trabalho em outras áreas que não são tecnológicas, mas que vão usar a tecnologia. A própria medicina, por exemplo, tem trabalhado muito avanços tecnológicos. Então, todas essas áreas que vão precisar dialogar com a tecnologia. Então, hoje, a gente já tem que preparar essas crianças para esses conteúdos digitais. Tanto uma linguagem de programação, meu querido, quanto até que a gente fala, por exemplo, as crianças gostam muito de ser youtuber, por exemplo. O que significa isso? Como se comunica na internet? Como se navega? Como se pesquisa na internet? Então, o primeiro viés, eu acho que é essa relação de conteúdo. Preparar as crianças com conteúdos que dialoguem com essas tecnologias. Uma segunda questão é como a tecnologia influencia na educação. Então, a tecnologia, a internet das coisas, permitem, por exemplo, a personalização do ensino. Então, a gente consegue trabalhar com roteiros personalizados, com interface muito apropriada para cada idade, para cada perfil de aluno. Então, a gente consegue trazer para a educação recursos tecnológicos, que a gente não conseguia até então. Então, são propostas pedagógicas, às vezes até muito antigas, ligadas, por exemplo, ao escolar novismo do século passado, em que a gente coloca o aluno como protagonista, coloca a importância de desenvolver projetos e, principalmente, roteiros individuais de estudo. Com a ativência da tecnologia, a gente consegue fazer isso. E, ainda, o professor trabalhando cada caso, cada aluno no seu ritmo, cada aluno a partir dos seus próprios interesses. Então, eu acho que um segundo diálogo seria esse. A tecnologia na educação. E, por fim, eu acho que um terceiro diálogo, que eu acho que é muito relevante nessa discussão de educação 4.0, é pensar o homem para além da tecnologia. Então, se a tecnologia, os robôs e os computadores vão se apropriar de parte do que a gente faz, eles vão desenvolver parte dessas atividades, o que será tipicamente humano? O que são aquelas habilidades, aqueles conhecimentos que só o homem é capaz de desenvolver e que, por isso, ele nunca vai ser substituído? Então, aqui entram principalmente as competências gerais que agora aparecem na base nacional curricular. Então, por exemplo, a criatividade, a empatia. Então, são habilidades que o computador nunca vai substituir. Então, mais uma razão para a gente desenvolver isso e fortalecer isso nas nossas escolas. Legal. E quando você falou ali de conteúdo, né, que vai ter que mudar esse conteúdo, né, a gente ouve muito assim, ai, mas não dá para fazer com a tal coisa, porque senão eu não vou vencer o conteúdo, né? Essa questão de você ter que vencer o conteúdo, a matéria. O que você acha que vai mudar nesse conteúdo, né? Será que vão surgir novos conteúdos? Porque, como você falou, a questão do YouTube, né? Será que a escola não pode preparar, talvez, a criança, quem sabe, se tornar um YouTuber, né? Não sei. Você acha que vai ter uma alteração na questão do conteúdo em si? O conteúdo, acho que já sofreu uma grande mudança de paradigma, porque a escola, né, na sua história, ela sempre teve o monopólio do saber. E a gente, principalmente com a atividade da internet, percebeu que existem outras formas de saber. E o que a escola agora precisa ensinar é como adquirir esse saber. Onde buscar essa fonte legítima. Como conseguir distinguir as fontes, a tal da questão da fake news. Como conseguir evitar isso. Então, hoje a escola não tem mais o monopólio do saber. Então, ela tem que lidar com outras fontes de saber dentro da sala de aula. E ela ainda continua tendo que preparar para as mesmas habilidades, só que em diálogo com outro mundo. Então, por exemplo, a gente sempre precisou entender habilidades de comunicação. Hoje, uma das habilidades de comunicação, talvez seja via vídeo no YouTube, nas várias interfaces que tem, Instagram, WhatsApp, etc. E junto com a técnica, tem que vir agregado uma questão moral, ética, de como utilizar isso. Enquanto que uma criança deve ou não se expor na internet. Que tipo de conteúdo ela deve ou não veicular. Então, isso tudo também se torna saber que a escola precisa ensinar. A escola e a família. Exatamente. Tem uma pergunta aí, Benimar. Quando falamos em as crianças terem contato, por exemplo, com linguagem de programação. Como é a proposta dessa abordagem, tendo em vista que essas passam por constantes atualizações? Muito bom. Eu não sou da tecnologia em si, eu trabalho mais com inovação educacional, mas o que a gente tem acompanhado nas escolas são projetos ainda muito incipientes que ensinam a lógica de programação. E isso pode começar até com os bem pequenininhos, que eles ali encaixam cubos e aprendem, então, a lógica da programação. Algo parecido, por exemplo, quando se faz uma função no Excel, ou mesmo quando a gente monta uma função matemática. Então, essa lógica da programação é que a criança começa a se apropriar. Aí sim, quando está no fundamental 2, no médio, ela vai se apropriar de alguma linguagem específica. E concordo, são muitas as linguagens possíveis e elas se atualizam com alguma frequência. Então, como tem o inglês, talvez tenha o mandarim, o próprio português, o espanhol, a gente também vai ter como uma possível língua, que a criança tem que ter um desempenho, ela tem que saber conduzir uma linguagem simples, mas na linguagem também de programação. Então, eu não diria uma aposta futura, e sim o pensamento de programação, o pensamento matemático, a lógica que tem por trás da programação. Como lidar com o atraso que as escolas públicas têm e a resistência dos professores? Ah, agora já pegou um gancho, porque esse processo está acontecendo de forma muito ampla. Eu não sei se eles puderem falar de onde eles estão acompanhando. Nós estamos aqui em Curitiba e há duas semanas atrás a gente teve dois grandes encontros aqui. Um que foi o festival Let's Go, que acho que vocês acompanharam aqui pelo positivo. E na sequência, a gente teve um festival da Rede de Aprendizagem Criativa, a Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa. Foi encabeçada pela rede pública aqui de Curitiba, municipal e estadual. Então, foram mais de 600 professores de escolas públicas mostrando seus trabalhos inovadores. Então, essa dicotomia entre público e privado não acontece na área de inovação. Na inovação, a gente tem, por exemplo, em São Paulo, duas escolas públicas, a Amorim Lima e a Campus Salles, que são extremamente disruptivas e servem de inspiração, inclusive, para outras escolas particulares ou confeccionais. Então, essa dicotomia entre público e privado, ou particular, na área de inovação, não é exatamente dessa forma. O que a gente tem é que a escola particular tem maior flexibilidade para adquirir produtos ou responder a alguma demanda. enquanto a escola pública tem um projeto em rede. Então, ali a gente tem, por exemplo, uma diferença no uso de tecnologias. A gente está já trabalhando, por exemplo, com espaços makers na rede pública, trabalhando com vários aspectos da criatividade que envolvem projetos, por exemplo, mas não necessariamente online. Podem ser projetos offline. Então, por exemplo, aqui em Curitiba, tem o Farol do Saber, que é um espaço maker. Atualmente são nove, mas até o ano que vem serão os 34 Farol do Saber com o espaço maker. E são espaços públicos e que a própria comunidade pode utilizar, por exemplo, de impressora 3D. Então, a gente não tem isso ainda em todas as escolas, mas a gente tem alguns espaços em que a inovação é possível e compartilhada. Renée está perguntando aqui, será que um dia teremos o equilíbrio da tática entre professores e alunos, visto que os ativos digitais têm uma vantagem por nascerem e viverem as tecnologias emergentes, já os docentes não têm aprofundamento durante sua formação acadêmica? Exatamente, Renée. E essa é uma oportunidade, inclusive, do professor mudar a dinâmica de sala de aula. Ele sai dessa figura em que só ele fala, só ele tem a voz, e ele coloca isso de forma compartilhada. Então, os alunos aprendem entre pares, aprendem no grupo, existem projetos que podem ser realizados em que cada um assume um papel diferente. Então, é uma oportunidade também da gente trabalhar com outras metodologias, especialmente as metodologias ativas. Então, essa diferença geracional acaba sendo uma provocação para a gente retomar aspectos importantes da nossa prática pedagógica, principalmente as que já falamos, a escola novismo, que há 100 anos mostra a importância do protagonismo infantil, a importância de desenvolvimento de projetos significativos, envolvendo a comunidade, envolvendo a escola como um todo, e não aulas expositivas com currículo já pré-formatado. Então, eu acho que essa diferença geracional e essa provocação que a tecnologia e o mundo digital dão para a gente nesse momento como professores, é a oportunidade de a gente rever a nossa prática e buscar uma prática mais significativa. Você acredita que a academia está antenada com relação às inovações e assim atualizando as metodologias de acordo com as novas tecnologias e assim saírem preparados para atenderem esses ativos digitais? A academia diz o ensino superior. Provavelmente é o ensino superior. Quando você me fala, a academia faz. Obrigada. A gente na academia, por exemplo, a minha tese de doutorado foi desenvolvida dentro da USP. Então, existe uma abertura para se pensar, refletir sobre diversos temas. Então, a minha tese, ela buscou fazer uma análise do panorama geral do panorama geral da inovação no Brasil. Então, eu faço um aviamento de escolas que fizeram uma ruptura com a sua forma escolar e que tem também uma série de coletivos, órgãos públicos, fundações, repensando como é a forma escolar. Não tanto a sala de aula, mas escolas que se redesenham por completo. Então, pensar que isso está acontecendo dentro da academia já é uma abertura. Não é a maioria das pesquisas que estão nessa linha. A gente continua, principalmente, com os cursos de pedagogia ainda formados em disciplinas, o que dificulta muito o trabalho do professor. Mas a gente já tem iniciativas de formação de professores que também são disruptivas. Então, em São Paulo, por exemplo, tem o Instituto de Singularidades que trabalha já com metodologias ativas na formação de professores, de matemática, letras e a pedagogia em si, que é a licenciatura plena. Então, ali a gente tem já uma formação muito ampla desse profissional e amparado por essas competências gerais que falamos nas bases e as metodologias ativas. Aqui em Curitiba, a gente tem outras instituições que também estão trabalhando com metodologias ativas. Então, os profissionais estão atentos a isso, mas a gente ainda não vê uma mudança em escala acontecendo. Eu queria fazer uma pergunta também. A equipe pedagógica, né? Às vezes ela quer inovar, quer fazer coisas diferentes e ela trabalha, só que ela tem uma certa resistência dos professores, né? O que você sugere, talvez, para essa equipe pedagógica? O que ela pode fazer, talvez, para trabalhar com essa resistência dos professores? Quando a gente pensa, assim, na resistência, é porque a gente está querendo atuar aonde o outro atua. Isso significa o quê? Quando a gente está numa escola, a gente está pensando sempre em uma visão sistêmica. Então, o coordenador depende do trabalho dos professores. E, de alguma maneira, esse coordenador está interferindo e influenciando esse trabalho que o professor realiza e que, para ele, é significativo, que, para ele, faz algum sentido. Então, é importante ouvir esse profissional, entender qual é a demanda desse profissional, né? Senão, a gente continua falando de inovação de cima para baixo. E isso não é inovação. São, novamente, tecnologias ou ideias que vêm de cima para baixo e brecam. Então, elas não acontecem, de fato. A mudança não acontece. Por quê? Porque a gente tem que partir de baixo para cima. Entender quais são as demandas reais que existem na sala de aula, com os alunos, a dificuldade de aprender um determinado conteúdo ou um espaço escolar que limita uma determinada prática. E, a partir dessas demandas reais, é que a gente busca inovação. Porque, senão, a gente continua, assim, vamos dizer, sendo consumidor de coisas de ponta e que não fazem sentido para o nosso projeto pedagógico. Então, qual é o nosso projeto pedagógico? Qual é a realidade da nossa escola? E, naqueles pontos que estão, de alguma maneira, ali incomodando, que não estão atendendo exatamente o que a gente gostaria, são nesses pontos que a gente vai pegar para fazer a transformação. Então, são pontos que poderiam ser uma melhoria contínua, que poderia ter uns pequenos ajustes, mas que a gente aproveita para fazer uma transformação mais profunda. Então, a gente não faz uma inovação porque é bonito inovar, porque é isso que está na moda, porque é isso que eu estou vendo na televisão. Eu faço uma inovação para melhorar o meu projeto pedagógico, para, de fato, atender esse objetivo pedagógico que a equipe tem. Então, em diálogo, professores e coordenadores se dilui essa resistência, porque todo mundo vai estar alinhado a esse objetivo. Então, não é simplesmente que, olha, agora você vai passar a adotar alguma coisa que eu pensei na minha sala atrás de uma planilha de Excel. Não, estamos juntos pensando nesse projeto pedagógico e essa foi a solução que emergiu do grupo. A Lívia mandou ali, boa tarde. Em quais pontos a BNCC favorece esse conceito de metodologias ativas? Ótimo. A base nacional agora tem a base nacional do infantil fundamental, ainda não a do ensino médio, a que já foi aprovada. Ela tem um primeiro capítulo que se chama competências gerais. Nessas competências gerais, a gente tem uma série de competências e habilidades que vão dialogar com os demais conteúdos. Então, ali, nessas dez competências, a gente tem, por exemplo, o universo digital, aprender essas tecnologias digitais, aprender o pensamento computacional, a gente tem a criatividade, o pensamento crítico, a comunicação, a gente tem as dez competências, a própria empatia, a cooperação, isso tudo não se aprende em aula expositiva. A gente não aprende empatia dando uma aula sobre empatia. Não adianta eu simplesmente falar qual é o conceito de empatia, que isso não se torna uma habilidade da nossa estudante. Então, para que, de fato, os nossos estudantes tenham empatia, aprendam a cooperar, sejam cidadãos digitais conscientes, isso precisa acontecer numa vivência, num processo de experiência dos próprios alunos e não aula expositiva. Então, as metodologias ativas, elas são uma solução que integram os dois lados da BNCC, porque, ao mesmo tempo elas estão preocupadas em transmitir um conteúdo formal previsto, elas estão trabalhando em equipe, fazendo um projeto colaborativo, fazendo entrevista com vários agentes e várias pessoas envolvidas naquele projeto. Então, ela está trabalhando a comunicação, está trabalhando a empatia, a cooperação, usando a metodologia e o conteúdo formal e prescrito. Então, é uma forma de integrar essas duas questões, contemplando de forma ampla a BNCC. O René colocou ali, as tendências do mercado estão exigindo mais habilidades, competências e atitudes em vez de diplomas. Como a Educação 4.0 está lidando com isso? A gente já tem alguns certificados independentes. Ainda é alguma coisa ainda muito pouco utilizada. No Brasil também a gente ainda não tem uma correspondência, uma validação dessas certificações pontuais, que seriam assim minicertificados. Então, olha, agora eu, como se na linguagem da escola seria, olha, aprendi logaritmo. Então, eu já ganho esse meu minicertificado de logaritmo. Agora eu aprendi matriz, ganho o minicertificado de matriz. Ao invés de simplesmente falar, olha, eu concluí o ensino médio. A gente ganharia esses minicertificados. E as empresas ou as próprias universidades iriam selecionar os profissionais e os estudantes para cursarem na universidade a partir desse conjunto de certificados que validam as suas competências, as suas habilidades, seus conhecimentos específicos. Então, dessa maneira, cada um consegue fazer uma trajetória própria, pessoal, buscando seus interesses e também no seu ritmo, de acordo com as suas competências e trajetória de vida. Então, a gente leva isso em consideração e uma vez com esses certificados você conseguiria trilhar novos caminhos. Ainda é uma coisa pouco comum, mas é uma das tendências que estão previstas para o futuro da educação. Quando que a gente vai adotar isso ou não vai depender muito do próprio mercado. Então, a gente já tem grandes empresas, a Apple, a própria IBM, se não me engano, a Starbucks. A gente tem algumas grandes empresas que já abriram mão do diploma de ensino superior, mas a gente ainda tem sim um setor bastante conservador quanto a isso que valorizam ainda as certificações. O próprio mestrado e doutorado, por exemplo, você necessita obrigatoriamente de um diploma universitário, não basta ser diploma técnico ou tem que ser um diploma universitário. Então, a gente hoje vive nesse mundo em transição. Então, depende muito do projeto de vida do estudante. Se ele quer trilhar, por exemplo, um futuro numa empresa multinacional dessas de ponta, a Google, ou Microsoft, etc., ele não vai precisar fazer uma trajetória convencional. Agora, se ele quer ser um professor doutor numa universidade falando sobre medicina, por exemplo, ele vai sim trilhar o caminho ainda formal. Então, a mudança está vindo em setores diferentes, em ritmos diferentes. O Walter fez um comentário que eu achei bem interessante, de que os programas de robótica educacional e programação são muito utilizados para atrair matrículas e não como um projeto integrado com os currículos. Realmente, porque a robótica tem muito para oferecer com relação a desenvolver essas habilidades de educação 4.0 e muitas vezes ela não é vista com tanta importância, como se fosse só algo a mais que vai ter na escola. quando a gente pensa de novo nessa visão sistêmica, a gente percebe que a escola, a particular, ela está ainda muito em função do mercado, mas que ela deveria usar isso como uma oportunidade, porque significa o quê? Se as famílias acham isso interessante a ponto de vender mais, de conquistar essa matrícula, significa que ali existe uma oportunidade. Por que as famílias estão se interessando por isso? Por que as crianças estão se interessando por isso? Então, como que o meu projeto pedagógico pode se tornar mais interessante contemplando essas competências e habilidades trabalhadas, por exemplo, pela robótica. Então, é inverter o pensamento. Em alguns momentos a escola, eu diria que algumas escolas, às vezes, caem num pensamento mercadológico e se comportam quase como empresas. Esquecendo também desse lado pedagógico que é o que é o CERN da escola e da educação. Então, se o CERN estiver garantido a gente compreender qual é a razão de fazer um projeto de robótica na minha escola, por que as famílias vão ou não se interessar por esse projeto? Por que meus alunos vão se interessar ou não? A minha escola se torna um projeto coerente e isso é o que vai fazer os alunos estarem ali e as famílias quererem estar ali. E não o inverso, senão a gente só uma casca bonita e quando chega perto não sustenta. Então, se tiver um bom projeto pedagógico, aí sim a gente consegue manter sustentável o nosso projeto de organização, a nossa sustentabilidade financeira, por exemplo, mas sem perder o núcleo central que é a proposta pedagógica. Vídeo, coloquei a BNC, se está partindo para esse caminho da educação 4.0? Ela não usa esses termos, até o termo educação 4.0, alguns vão chamar a gente de inovação educacional, alguns vão falar de competências socioemocionais, habilidades do século XXI, os nomes são muito variados, às vezes até dá uma angústia para o professor porque dá sensação que ele nunca está atualizado, que ele sempre tem que correr atrás de um novo termo que surgiu. Então, aqui a gente traz esse termo educação 4.0 porque dialoga com alguns conceitos que, por exemplo, da indústria 4.0, mas o conceito de inovação ele é bastante antigo e ainda não foi inteiramente aplicado, implementado nas escolas. Então, se você quiser dar esse nome simplesmente de inovação educacional ou educação transformadora ou mesmo as competências emocionais, socioemocionais ou competências gerais, esse é o termo que a base usa, competências gerais. Esse vai ser o termo oficial no Brasil. E junto a isso a gente tem esse monte de outros termos que dialogam com outras vertentes teóricas, mas que no fundo estamos falando da mesma coisa, que é mudar o paradigma da escola. A Alana colocou isso, já era algum lugar em BH para fazer isso? Eu acredito que você, como você estava falando dos milicertificados, que ela falou isso, mas isso não são necessariamente cursos específicos, né? Não são cursos, são certificados que... Ou embeds, ou coisas... Exatamente. nesse sentido, né? Você fazendo... Dentro da escola mesmo podem existir esses milicertificados, né? O Renê colocou ali, algumas escolas não têm investimento necessário para a adoção do 4.0. como desenvolver soluções para isso? Então, lembrando daquelas três relações possíveis da educação 4.0, né? Então, uma é ensinar, por exemplo, essa linguagem de computação, que isso pode ser feito, por exemplo, com caixa de fósforo, né? A gente pode usar vários elementos e criar uma lógica de programação para os nossos alunos. A segunda coisa são as tecnologias aplicadas no processo de educação. Isso pode ser um pouco mais caro, mas a gente já tem muitos aplicativos, muitas soluções gratuitas, né? Então, vocês podem entrar, por exemplo, na rede de aprendizagem criativa, que é vinculada ao MIT, ali eles têm uma série de produtos, por exemplo, o Spratch, que é totalmente gratuito. A gente tem, por exemplo, o Khan Academy, que é totalmente gratuito e os alunos conseguem fazer as suas jornadas personalizadas de aprendizagem. Então, existem soluções que a escola pública ou uma escola que não tenha recursos consegue, sim, já usar essa tecnologia no processo de aprendizagem. E, por fim, a gente tem essa educação para além da tecnologia. Então, quando a gente pensa numa educação 4.0, a gente está pensando para uma sociedade que a tecnologia está em todas as coisas, que a tecnologia permeia as nossas vidas e, em grande parte, vai substituir alguma mão de obra. Então, como preparar para esse novo profissional, esse cidadão que vai ocupar esse espaço na sociedade, como ele pode ser um cidadão crítico, como ele pode ser um cidadão criativo, como ele pode participar da sua vida pública diante de uma sociedade da informação, uma sociedade do conhecimento. Então, essas competências e estabilidades são separadas do saber tecnológico e tem a ver, sim, com como nós nos relacionamos enquanto seres humanos diante de uma era da tecnologia. Qual é essa nossa relação de nós conosco, eu comigo mesma, eu com os outros e eu com o mundo. isso é uma formação de educador que transcende qualquer disciplina e transcende qualquer aplicativo. Então, para isso, a gente tem que preparar mais do que um para os nossos estudantes, porque eles não serão mais profissionais que vão trabalhar em uma linha de montagem. Isso foi superado. Então, o que esse profissional vai fazer? Qual vai ser o pensamento dele, qual vai ser a contribuição dele e como ele vai se relacionar com ele mesmo? Como que ele vai interpretar o mundo e entender esse mundo? Eu acho que agora nada mais importante do que falar sobre ética também em sala de aula, eu acho que tem sido uma necessidade muito grande também. Bom, a Ingrid colocou ali, na sua opinião, a robótica deve estar incluída no currículo ou deve ser oferecida extra classe? Aí depende muito do projeto, eu sempre volto a receber do projeto pedagógico. Quando a gente consegue criar, eu gosto muito de trabalhar com projetos com os alunos, então, a partir dos interesses dos alunos é que a gente junta as várias disciplinas, vários conteúdos. Então, os professores que têm essa possibilidade, por exemplo, os pedagogos que estão um tempo estendido com as suas crianças, eles conseguem trabalhar por projetos. Então, talvez nesse projeto que tenha surgido por parte das crianças, haja o interesse em trabalhar com robótica. Um professor de disciplina que tem ali seus 50 minutos, talvez ele não tenha essa possibilidade de articular várias fontes de saber, experimentar vários espaços. Então, para ele seria mais difícil desenvolver esse trabalho de robótica com as crianças. Ele poderia introduzir uma aula ou um módulo do seu curso com robótica. Então, na escola, ela tem que ver o que faz sentido. Se é uma escola que tem flexibilidade, que os professores conseguem trabalhar bem em equipe, desenvolver projetos transversais, a robótica facilmente poderia estar integrada a esse currículo. Agora, se a sua escola ainda não é uma escola desse módulo, ela se organiza ainda de forma fragmentada, a robótica vai ser provavelmente mais uma dessas disciplinas também isoladas. Então, quanto mais integrado for, melhor, porque a vida é integrada. Mas nem sempre é essa a solução que a gente consegue adotar hoje nas nossas escolas. Então, olhe para a sua escola, entende qual é o formato dela, qual é o projeto que ela tem, como ela se organiza, e tem que ser soluções que dialogam com isso. O Walter voltou ali novamente, antes de preparar educando os 4.0, eu preciso professores pelo menos 3.9. Falando em profissional, o que você acha da oferta de cursos de universidades que devido à educação 4.0 estão padadas a deixar de existir após 4 ou 5 anos em média uma conclusão do curso superior? Eu também, a gente não entendeu muito bem. Eu gostaria de encerrar aqui, fazendo mais uma última pergunta, com relação ao papel do professor, a gente já falou muito até do professor, mas agora ele vai tomar, às vezes, pode tomar um papel diferente, não só de transmitir o conhecimento, mas como mediador dessa situação. E eu acho que é até isso que o Walter, às vezes, coloca ali, a questão de formar esse professor para ser mediador. O que você pensa sobre essa questão do papel do professor dentro dessa educação 4.0? Para mim, agora, o professor vai ter o destaque e o papel que ele merece. Então, ele também deixa de ser um transmissor de conhecimentos pontuais, técnicos, e cada vez mais ele vai transmitir suas habilidades. Então, um professor que está trabalhando empatia, ele tem que ser empático, um professor que está trabalhando na cooperação, ele tem que ser cooperativo. Então, cada vez mais a gente vai entender que o professor é um educador de forma ampla, que está transmitindo valores, que está transmitindo um modo de ser, né? Então, eu acho que ali a gente valoriza ainda mais esse profissional e uma vez sendo esse profissional, esse profissional é insubstituível. Então, às vezes, a gente fica pensando, nossa, mas agora com tantos recursos digitais, estamos falando de cursos online, cursos à distância, né? Então, quando a gente está falando de transmitir valores, educar de fato e não simplesmente informar, esse profissional, ele tem um destaque, um valor inestimável. Então, até parabenizando os professores pelo dia dos professores, foi agora, essa semana, então, eu tenho muito orgulho de ser professor e eu acho que é uma profissão, nesse sentido, uma profissão do futuro, porque a informação está dada na internet, cursos online serão possíveis de serem feitos, mas aprender a pensar, aprender a ser, é algo que vai agora remeter ainda mais à profissão dos professores. Legal. Como eu levei ali a última pergunta do Enê, profissões que deixaram de existir devido à indústria 4.0, mas que as universidades continuam a oferecer aos alunos, o que acha que respeita? Tem umas pesquisas que até me assustam, quando eu vejo os números, eu levantei para uma outra palestra do Banco Mundial, eles estão falando em 65% de cursos, de profissões que não vão mais existir. Isso aqui em curto prazo, 15 anos. Então, estamos falando assim, nossos filhos já não terão essas profissões que a gente conhece. 65% dos casos. Eu, particularmente, acho um número muito alto, eu acho que a mudança, você está tomando até um conceito que eu gosto muito do Milton Santos, ele fala o acúmulo desigual dos tempos. Então, a mudança, a própria tecnologia, a forma com que a gente ocupa o espaço no mundo, ela é desigual. Então, ela acontece de forma distribuída de maneira muito desigual, infelizmente, em muitos casos, a gente está falando de exclusão, de desigualdade, não só de diferença. Então, como acontece de forma muito diferente em cada cantinho, eu acho que não é uma mudança da forma que estão falando, isso talvez sejam indicadores para os grandes centros urbanos, para uma realidade como os Estados Unidos ou China, que vivem muito de perto essas alterações. No Brasil, a gente vem num ritmo diferente de alteração, mas serão, sim, com certeza, impactados por isso. E fazendo até um louvor, nesse caso, ao Brasil, que nós temos uma das maiores redes de inovação educacional do mundo. Então, por exemplo, o MEC já certificou 178 escolas no Brasil que são disruptivas, que estão trazendo uma inovação de ponta para a realidade mundial. Então, são muitos países que olham para as escolas brasileiras também atentos ao que nós estamos fazendo aqui. Então, não é porque a nossa sociedade não vai sentir imediatamente essas mudanças, sentimos, e parte da sociedade sente, mas não toda a sociedade sente, que nossas escolas estão paradas, ao contrário, tem muita escola fazendo coisas já incríveis. Muito bom, muito obrigada, Tatiana, a gente aprendeu muito aqui, eu, pelo menos, aprendi muito. Quero agradecer a presença, agradecer a todo mundo que participou aqui com a gente, que fez as perguntas e estava assistindo aí também. A nossa ideia é gerar, fomentar essa inovação educacional, para que a gente possa realmente preparar as pessoas, os alunos que estão vindo aí para o futuro mesmo. Muito obrigada, então, a participação de todos. Eu também agradeço, agradeço o convite, da Mariana, e espero ter colaborado para a reflexão de vocês. Quem tiver interesse, a minha tese está disponível online, na Biblioteca de Teses da USP. Só colocar Tatiana Gouveia, a tese já volta. Fica também meu contato, tatiana.gouveia.gmail.com e meu Facebook, Tatiana Gouveia, com H-I-S-O-L-A, que nem sei, já viram, já não é complexo, mas fica ali também à disposição, meu Facebook, eu sempre compartilho conteúdos ligados à inovação educacional e fico à disposição para quem quiser continuar esse diálogo. Isso aí, muito obrigada, então, a gente se vê todos e até a próxima webinar. Até mais! Música 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 Música